e começando mais uma cheia na rua hoje por incrível que pareça estou trazendo para vocês aí outro opala 1975 porém esse é placa preta é tá guardando todas as suas características originais diferentemente do outro que tinha algumas customizações esse nós podemos ver que ele tá todo o banco de couro né e o rapaz traz para nós toda uma coletânea de revistas de opala ele traz também todos os emblemas da onde foi comprado né ele é um opala 1975 4 portas o famoso cu de burro o interior dele é um interior caramelo muito bonito essa pintura realmente é maravilhosa é o terceiro carro que eu encontro com essa cor lindíssimo lindíssimo é quem gostou deixa o like quem não gostou deixa também um forte abraço para todos os inscritos do meu canal quem não foi inscrito se inscreve no canal esse exemplar é um exemplar do clube do opala do barreiro aqui em belo horizonte maravilhoso esse carro lindíssimo é eu quero deixar um abraço para todos os meus inscritos e deixar uma oportunidade aí para quem não é inscrito se inscreve no canal dá uma olhada nos outros vídeos eu tenho encontrado muita relíquia parecida com essa olha que retrovisor cromado maravilhoso você não vai perder nada em se inscrever no meu canal você só tem a ganhar porque essas relíquias que eu tenho encontrado por aqui na cidade de belo horizonte contagem betim são realmente coisas maravilhosas maravilhosas coisas lindas quem pode dizer aí são os inscritos do meu canal dá uma olhada nos meus comentários aí você vai ver são coisas maravilhosas motor auto car só maravilha esse carro é maravilhoso olha placa preta um bônus para quem chegou até no final aí o nosso portos forte abraço tchau tchau Tchau! Tchau!